Como é que chama? Ah, shit. Here we go again. Sacocheio.tv Mas é isso aí, cara. Agora tá aqui revelado qual é a... O que que tá por trás. O que que... É só uma vontade de estar do lado certo da história. E uma vontade de estar sendo querido por George Carley. E é por isso que ele faz... Tudo que ele faz. Então o meu ponto pra Santinelli é entender que... Todos vocês comediantes são ruins. E não é questão de ser ruim. Porque... E esse que é o ponto. Não é questão de ser ruim. Porque ruim um monte de gente é. Mas pelo menos elas tão fazendo comédia. Elas tão escrevendo a piadinha lá do pobre, do rico. E tentando observar coisas do mundo. Esses grupos de agora não é nem questão de ser ruim. É só questão de... Não é... Comédia. Não é o que eles falam que é. É só mágica, ilusão, jogo de palavras. Ser querido por um nicho. Ser aceito por um nicho. E depender de um nicho específico. Tem nada a ver com ser comediante. Que pra mim... Eu sempre tive a sensação de que um comediante era um eterno independente. E eu sempre tive a sensação de que... Se você é um bom comediante... Você percebe que existe um padrão... De pessoas de um determinado tipo te seguindo. É um dever seu... Bater nessas pessoas pra elas irem embora. Então se você percebe... Que existe um padrão de pessoas te seguindo... Que no caso dos gênios siameses... É o... É o bolsonarista burro. É o... Sabe? Esse é o cara que segue os gênios siameses. Você vê nos comentários... É o... É o bolsonarista animal. Bolsonarista do QI baixo. Esse é o cara que segue os gênios siameses. Então você vai nos comentários... É sempre a mesma coisa. É uns caras tentando fazer piada com a Danúbia. É uns caras falando... Isso aí você representa o anti-mimimi. É sempre a mesma versão do mesmo comentário. Se você é um artista de verdade... Você vê isso... Você se incomoda. Você pensa... Puta que pariu. Fiz alguma coisa errada... Porque eu estou sendo representante de um tipo de pessoas. E aí você tenta limpar isso... Pelo menos mostrar pras pessoas... Não, 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 não. Eu não sou de grupo nenhum. E você começa a bater nas coisas que as pessoas gostam... Pra ver quem fica. Isso é o que eu achava que era um comediante. Mas não, um comediante é só... Receber aplauso, ser querido... E bombar nas redes. E aí eles criam toda essa ilusão... De que as pessoas seguem eles... Por causa da comédia deles. Eles criam uma ilusão, uma fantasia. Então já que... O Santinelli no vídeo dele ele falou... Que as pessoas não desenvolvem uma ideia... Que eles só fazem piadas de primeira ideia... Blá, blá, blá... Eu vou passar o início do show dele. Porque o início do show do comediante... É o momento onde ele... Mostra o que ele tem de melhor. Um espetáculo é assim que funciona. Você entra no palco e tem que... Mostrar... Logo no início o que você tem. Você passa pelo show e no final você vai embora... Com outra coisa forte também. Mas o início... Normalmente você já percebe... Porque depois do início do show... Não tem como melhorar. Porque o cara tem que te trazer uma coisa foda no início. É assim que funciona... Música, teatro, comédia, o que você quiser. Você tem que vir com alguma coisa. Então... Logo no início você já vê qual é o nível da pessoa. Então já que... Ele disse que os outros são ruins... E eu concordo... Vamos ver se você é diferente dos outros. Vamos ver as suas ideias... Que são super desenvolvidas... E as suas piadas de segundas e terceiras ideias. Vamos ver. Só que esse especial aqui ele é... É uma loucura porque ele começa... O especial dele de comédia... Com uma cena absolutamente ridícula. Que é como se fosse um filme. Um negócio meio bastardo dos inglorios. Aí tem um cara com um taco de beisebol. E eles estão matando uns caras com a camisa do Brasil. Esse é o início... Do show dele. E aqui que você já vê um... Você já vê... Você já vê, cara... Por que que você tá tentando resolver os seus traumas de infância... Comigo? Por que que você tá tentando usar... Isso pra... 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 Realizar os seus sonhos de criança. Você tá entendendo? Porque no fundo o que tá acontecendo aqui... Eu acho que eu meio que entendi o que é a carreira do Santinelli. O Santinelli é um... É um cara... Que tá tentando resolver a sua infância... Com a gente. Então ele... Deve ter muito complexo de inferioridade... De fraqueza... De insegurança... E ele usa... A... Persona cômica dele... Pra fingir que ele é um cara... Fodão... Forte... Que desce a porrada... Que é super seguro... Então ele criou uma cena... Antes do show dele... Tem um mini filmezinho... Onde ele é o chefão da galera... Que mata as pessoas... E é esse cara... Super do mal e viril... E você vê isso... E você como um apreciador de comédia... Você fica esperando onde é que vai tá a sacanagem... Porque não é possível um cara fazer algo tão sério assim... Não é possível um cara criar um clima tão tenso... De tanta seriedade... Olha isso aqui cara... Olha isso aqui... Isso aqui é tudo que ele vive dentro da cabeça dele... Ele acha que ele é... Esse cara... Ele acha que ele é o cara malvado... Porque provavelmente na infância dele... Ele queria ser o cara que desce a porrada... Que causa essa sensação nas pessoas... De ser do mal... De ser fodão... Porque você vai ver nessa cena inicial... Que não tem nenhum alívio cômico... Não tem um momento que ele mostra... Pra você... Que ele... Sabe que isso é ridículo... Que isso é o que um comediante faz... Não tem nenhum momento... Calma chefão... Olha isso bicho... Daqui pra frente é com nós irmão... É com nós mesmo caralho... Eu quero vivo... Quero Nicole vivo... Relaxa puposão... Calma que quando você voltar... Sua gata vai estar aqui pra você... Que isso... Cara... Eu odeio trabalhar... Vai tomando cura... Então ele cria essa cena no início... Do show dele... E em nenhum momento tem... Nenhum alívio... Não tem nada que ele mostre... Ó gente... Eu sei que isso aqui é ridículo... E eu tô fazendo isso porque é ridículo... Aí depois entra um clipe... Aí depois entra um clipe... Aí depois entra um clipe com uma... Com um rock... Olha isso aqui cara... Aí como é... Entram umas palavras de ordem na tela... Repense... Reflita... Olha isso... Não há mais tempo para o medo... A história é esculpida pela nossa caminhada... O movimento... Nos torna perigosos juntos... Reflita... Coterizagem para nos confundir... Olha isso aqui cara... Nós agimos para libertar e desobedecer... Desafiando sua cortina de fumaça... Você acha que o George Kallen faria uma coisa dessas bicho? Provavelmente ele ia olhar isso e ele ia pensar... Nossa... Que coisa absolutamente ridícula e pretenciosa... Pretende nublar nossa visão... Já estamos blindados com o nosso fundamento real... Recuse... Sabemos que o fanatismo religioso é sustentado em perversidade... Sabemos que o moralismo esconde o cretinismo... Nunca precisamos escolher um lado... Por nossos pares vieram de baixo... Estão nas ruas... E a realidade nos educou... Essa parte aqui é boa... Olha isso aqui de novo... Se liga... Estão blindados com o nosso fundamento real... Recuse... Sabemos que o fanatismo religioso é sustentado em perversidade... Recuse... Sabemos que o fanatismo religioso é sustentado por perversidade... E você acha que você... Faz o que aí cara? Você acha que você não é uma espécie de religião também? Você acha que você não é uma espécie de... De fanatismo? Todos vocês são cara... Todos vocês criam mini igrejas... Tem a igreja do anti-mimimi... Tem a igreja do revolucionário... Tem a igreja do politicamente correto... Tem a igreja do politicamente incorreto... Vocês todos criam um sistema religioso... Em volta do que vocês acham que é a verdade Todos vocês E aí tem as pessoas que tem que seguir Tem as pessoas que não podem seguir Tem as ideias que são legais Tem as ideias que não são legais Tem as coisas que você pode falar Tem as coisas que você não pode falar Vocês todos criam religiões, seitas, cultos Em volta de pessoas e ideias Todos Todos Eles acham que não Eles acham que estão fazendo alguma coisa muito diferente do outro lado Sabemos que o moralismo esconde o cretinismo Sabemos que o moralismo esconde o cretinismo Vocês também tem As suas morais As coisas que são boas e as coisas que não são boas Vocês também tem O outro lado também tem Nunca precisamos escolher um lado Por nossos pares vieram de baixo Nunca precisamos escolher um lado Nossos pares vieram de baixo Aí aparece Olha isso Aí aparece Cauê Moura Aparece o cara do Meteoro Brasil Aparece uma Mulher Que não sei quem é Uma loira branca Aí aparece o Mano Brown É o Mano Brown Você acha realmente que o Cauê Moura Você, aquela loira E o cara do Meteoro Brasil São da mesma galera Do Mano Brown Ai, caraca Bicho Meu Deus do céu Esse que é o meu ponto, cara Eu não tô atacando ele e defendendo o outro lado Tô dizendo Gente, larga Desiste Para Só deixa Você não precisa ficar montando o personagem que você é E se autoafirmando Esse aqui são os meus pares Recuse Resista E o outro lado Nós somos o anti-mimimi Politicamente incorreto Nós somos a comédia sem limite Larga a cara E vive Só vive Só vive E vê o que acontece Isso aqui pra mim Eu falei do Desinformação Quarta Isso aqui pra mim é uma reza Isso aqui pra mim é uma oração Todo esse início do show dele É a mesma coisa Que acontece numa igreja Que tem uma reza no início E depois tem alguma coisa que vai acontecer Todo mundo dá as mãos Reza Fala algumas palavras de ordem Repete algumas palavras E depois entra o pastor e faz o O sermão Ou a puta que me pariu Isso que tá acontecendo A gente tá vendo uma reza agora Recuse Resista Sabemos que não sei o que O que que é uma oração no fundo No fundo, no fundo, no fundo É uma auto-hipnose É uma ilusão Você fala palavras de ordem Pra você achar que você vive Num lugar que você não vive Isso aqui é a mesma coisa Você tá vendo uma oração Do Santinelli aqui Porque ele tá tentando se convencer Através da fé De que ele é Esse grande revolucionário Que tá do lado do Mano Brown Que a galera dele É da revolução Etc E tal Você tá vendo uma reza Uma oração Meu Deus Não é a última vez Que eles querem tirar O cara Para, cara Não tá acontecendo nada Por que que você montou Esse personagem Pra você Essa é a pergunta Que eu faço E eu já fiz Pro outro lado também Pra gênios siameses Por que que esse é o personagem Que você montou Pra você E você apresenta Pro mundo O que que você Tá tentando Curar Qual o trauma Você tá tentando curar E por que que a atenção Que você recebe Depois de criar Esse personagem É tão boa Pra você Por que que você Não consegue largar Mais isso O que que tá acontecendo Cara Por que esses mantras Por que essa auto-hipnose Por que essa auto-ilusão Vamos ver mais aqui Nós resistimos E esse solo Nos pertence Aparece Nós resistimos É a cena que aparece Quando o D2 Fala Nós resistimos É o Lula Subindo a rampa Com as minorias Aí você fica assim Cara Você gosta de ser enganado Você curte ser enganado Pelos poderosos Isso não me parece Nem um pouco revolucionário Isso não me parece Nem um pouco Radical O que que é o Lula É um velho milionário Poderoso Que tem Influência Que tem contatos Que tem Conforto Que tem dinheiro E ele é o cara Que representa A resistência Porque ele te enganou Ele fez um número De mágica E subiu a rampa Com um deficiente Com um indígena Com um cachorro Ele fez um truque De mágica E você caiu Ele te enganou Cara Se você acredita Em político Qualquer que seja Você caiu Num truque De mágica Você caiu Numa hipnose E cada lado Que escolhe um dos políticos Acha Acha que Que Tá fora do sistema E não tá sendo enganado Entendendo? O cara botou Resista E a imagem Do Lula Que é o cara Que mais Representa O poder O dinheiro O acesso A coisas Que a gente Jamais Terá acesso Só que ele te enganou Ele fez um Ele fez uma peça De teatro Um truquezinho De mágica Ele sabe O que você vai gostar Ele sabe Ele sabe Que se ele subir A rampa Com minorias Você Vai achar Que ele representa Algo Algo Que vai fazer Com que você Apoie cada vez Mais ele Pra mim Essa é a primeira Regra Pra você Ser considerado Um cara Independente E revolucionário É não ser enganado Por essa Essas pragas Que a gente chama De político Como é que as pessoas Caem no papo Desses caras Bicho Aí fica o outro Palhaço lá Do Bolsonaro Em cima De um caminhão Falando palavras De ordens De liberdade De E fica todo mundo Uuuu Cara Você Está Num show De mágica E o cara Está manipulando As suas reações Químicas Para você Achar que ele É a resposta E as pessoas Caem No papo Desses caras Vamos ver mais Aqui Tá Aí acaba A oração Acaba A reza Inicial Que no fundo É Eu tenho fé De que eu sou Esse cara Malvadão E mal encarado Essa Esse é o sentido Da reza Que eu acabei De ver Agora Muita atenção Você que está Ouvindo Porque eu vou Relatar pra você Que está apenas No áudio E agora tem Um dos momentos Mais Sublimes Não é sublimes Da palavra É um dos momentos Mais reveladores Do que está acontecendo Com esse cara Porque se você Já me segue aqui E já viu As coberturas Que a gente fez Sobre Os genocidas Você sabe que O Cassius Ele entra no palco Com um puta De um rap E mostra um músculo E faz uma pose De mal Porque ele também Está tentando moldar Um personagem Que ele quer Que as pessoas Acreditem que ele é O Santinelli Também tem a sua versão E o que acontece Com ambos É que eles Não comportam Muito bem O personagem Que eles querem Que você acredite Que eles sejam Olha isso aqui Como é que ele Entra no palco Olha isso Olha isso Olha isso aqui Isso aqui é o início Do show dele Você acha que vai acontecer Um show de comédia Ou é um cara Tentando Provar pra ele mesmo Que ele é um superstar Por enquanto Você que só está ouvindo Qual a sensação Você teve até agora De um cara Que vai Subir no palco E vai falar Coisas que ele observou E que ele não sabe Se é mentira Ou se é verdade Se ele não tem certeza Ele está tipo assim Te apresentando Olha só o que eu notei No mundo Espero que seja engraçado É essa a vibe Que esse show Está te passando Ou é uma vibe De Eu sou foda Pra caralho Qual que é Das duas energias Que mais combina Com isso que você Ouviu até agora Esse aqui é o início do show dele Tô brincando Isso aqui tem mais a ver Com a infância dele Do que com com comédia Caralho Que coisa louca Que maluquice Você pega qualquer Você acha que o George Carley Entrava no palco Com essa pompa Ele só entrava Good night Hey everybody Shut up Sit down Sit down E aí Vamos lá que eu quero falar As coisas que eu notei no mundo Isso aqui não tem nada a ver comigo Tem a ver com as coisas que eu criei Então não precisa criar um culto Em volta de mim Eu não preciso entrar E mostrar o Mookie Não precisa ter um trap Tocando no fundo Eu não preciso dizer Que eu sou o gangster Eu não preciso botar uma música E um clipe político Antes do meu show Não preciso fazer um mini filme Onde eu sou o chefão Que mata pessoas Não preciso fazer nada disso Comediante bom Ele entra no palco e fala Shut up Shut up Não precisa me aplaudir Eu quero só mostrar o que eu notei Não é sobre mim isso aqui Tem nada a ver comigo Tem a ver só com as coisas que eu notei Trabalhei Pra entendê-las E agora toma aí Toma aí o que eu percebi Tem nada a ver comigo Comediante bom Tem vergonha A gente entra no palco Ele fica assim Não me aplaude Pelo amor de Deus Não grita Eu só Notei coisas no mundo E tenho a sorte De ter vocês assistindo As coisas que eu notei Só ouve o que eu notei Se você achar legal Você ri E depois eu vou embora Acabou Mas Aconteceu alguma coisa Que agora é sobre a pessoa Então ela cria todo um Uma peça Parece que é um desespero Pra Pra Que as pessoas acreditem No personagem Que ela montou Pra ela mesma Porque se ele só entra Tá tudo desligado Pá vai começar o show agora Atenção senhoras e senhores Zezinho comédia E ele entra no palco Boa noite Boa noite Boa noite Sem Sem manipular as pessoas Antes Pra elas acreditarem Que ele é esse cara Fodão É muito mais difícil De fazer Comédia Ou qualquer Tipo de arte É bem mais difícil Olha isso cara Aí na parte Eu quero mostrar Vai aparecer Aí quando a música explode Ele entra E aí você olha pra cara dele E você percebe Cara você não Não tá comportando Esse personagem Que você criou De você mesmo Olha de novo Você que só tá no áudio Imagina Imagina um cara Imagina um cara Que tá entrando Já sei Um cara que tá entrando Sabe quando você vai Tirar algum documento No poupa-tempo E você não sabe Onde você tem que ir E você fica meio inseguro E você entra no lugar E olha pros lados Assim E fica com medo De ir na fila errada Aí você olha Pro documento Que as outras pessoas levaram E você fica Puta Será que eu devia ter trazido Esse documento também Você fica olhando Espiando a pasta dos outros Sabe essa vibe Quando você entra Num lugar desse Essa timidez Essa coisa Que você tá meio perdido É assim que ele entra no palco Só que Agora imagina se eu entro Num poupa-tempo desses Com essa timidez Com essa coisa meio perdida E um rock tocando Todo mundo ia me olhar E pensar Cara Você não tá seguro Assim Você tá tão perdido Quanto eu Para de Por que você tá fingindo Que você Sabe exatamente O que tá acontecendo Essa é a sensação Pra você que só tá ouvindo Então Quando a música explode Ele entra no palco Nessa vibe A vibe de um cara Inseguro No poupa-tempo Olha isso Olha isso É aqui que é a fila Do Pra tirar o RG Aqui Achei que ter trazido Comprovante de Residência Tá então Meu Deus do céu Cara Isso aqui é triste demais Porque você vê O que O que O que O que Representa Pra criança Que tá presa Nesse corpo Toda essa coisa Que ele montou Pra ele mesmo Então estoura A música Ele entra Com essa Vibe de insegurança No poupa-tempo Ele fica olhando Pro chão E o meu ponto é Eu não tô criticando Você fazer isso Eu tô Eu só tô mostrando Pras pessoas O estado Da comédia atual Porque a tese Que eu levantei é Essas pessoas Todas De gênios E a mesa São farsantes Eles estão Preocupados mais Com o personagem Que eles querem ser Do que Encalar a boca E fazer a arte Que eles se Propuseram a fazer E eles ficam Criando Enfeites E Ah como é que é a palavra Eles ficam criando Eles ficam criando Artifícios Não sei se é outra Palavra que eu quero Mas vai essa Pra Pra Sustentar o personagem Que eles querem Mostrar pras pessoas Por que? Eles entraram Numa enrascada Porque o personagem O maior azar Desses caras Todos do mainstream Todos esses caras Que lotam shows Que tem seguidores E que tão aí O maior azar Deles É que o personagem Que eles criaram Funcionou Esse é o pior É o É a pior coisa Que pode ter acontecido Porque é assim Que essas pessoas Funcionam Elas tão Perdidaças Elas sonham Com sucesso Elas sonham Com o dia Que elas vão Receber aplausos Esse é o sonho Do comediante Ele passa A vida inteira dele Pensando Um dia As pessoas vão Me aplaudir E ela vai tentando Bolar personagens Pra ser aplaudido Chega uma hora Que um dos personagens É aplaudido E aí O que acontece Também É outro É outro fenômeno Dos tempos atuais Porque hoje Os tempos atuais Permitiram Que esse tipo De personagem Desse certo De um lado Ou do outro Do anti-mimimi Ou do Comediante revolucionário Então eles Foram tentando Foram tentando Bolar personagens E notaram Que a comédia Que eles faziam Não tava colando Ninguém tava Se importando muito Porque A gente Não sabe Escrever piada Ninguém nota Nada diferente No mundo atrás Ninguém sabe Fazer isso E aí deu O azar E a sorte De O mundo atual Ser polarizado Tá dividido Entre o Anti-mimimi O bolsonarista Politicamente incorreto E o outro lado É O de esquerda Revolucionária Deu a sorte E o azar Do mundo Tá dividido Entre esses dois E no momento Que eles acertaram Esse personagem E foram acolhidos Por um dos lados Foi a pior coisa Que aconteceu Porque Finalmente Tudo aquilo Que ele tava Em busca Daquela aceitação Dos aplausos Do show lotado Da adoração Aconteceu Mas não Pelos motivos certos Não porque Ele escreveu Piadas incríveis E apresentou Coisas incríveis Que fez as pessoas Se encantarem Não por causa disso Mas por causa Do que Ela representava O Anti-mimimi Ou Comediante de esquerda Revolucionária E o azar Desses caras É que esse personagem Colou Porque a gente vive Num momento Num momento De pura De pura Psicopatia E neurose Coletiva Onde as pessoas Estão mais preocupadas Em ver Um espelho De si mesma Na mídia Do que ver Um artista E ver O que esse cara Tem a apresentar Então quando você Vê Esses caras Você tem que Você não tem que fazer nada Mas Falando pra mim mesmo Agora Você tem que entender Que eles estão Presos Num personagem Que deu certo E essa foi A pior coisa Que aconteceu Pra essas pessoas É esse personagem Que tá dando certo Agora pra sair Pra mudar Pra voltar A seguir Uma carreira Independente Uma visão Independente Das coisas Não tem como Porque você paga As suas contas Com esse personagem Que as pessoas adotaram Que deu certo Então O que eles vivem Hoje É uma tentativa De sustentar Esse Personagem Que deu certo E quanto mais Dá certo O Quanto 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 mais dá certo Mais desesperada A pessoa fica Pra manter Aquele personagem Então hoje Quando você abre O stories Do Do Cássio Zogro É um monte De stories Daqueles pequenininhos Que a barra Fica pequenininha E é o tempo Inteiro Repetindo As mesmas Coisas As mesmas Frases As mesmas Ideias As mesmas Piadas É o tempo Inteiro Porque É Proporcional Ao desespero Que a pessoa Tá Pra que as pessoas Acreditem Cada dia mais Que ele é Aquela coisa Que elas gostaram Porque se elas Pararem de gostar O que vai sobrar? Se as pessoas Que te seguem Hoje Pararem de gostar De você O que vai sobrar? Você construiu Algo de verdade? Não Eu não construo Nada de verdade Você virou Um papagaio De um grupo E a pessoa Fica Tentando Todo dia Que ela acorda É uma missão É uma missão De Eu preciso Que as pessoas Continuem Acreditando Que eu sou Esse cara Que elas Acreditam Que eu sou Seja o comediante Revolucionário De esquerda Ou o comediante Anti-mimimi Então por isso Que eu disse Que é um azar Traduz certo Porque essa é a pior Coisa que pode acontecer Pra um artista É ser adotado Eu vou te dizer Cara Acho que a pior coisa Que pode acontecer Pra um cara Que quer ser artista É as pessoas Gostarem dele É terem Milhões de seguidores E lotar shows E ser querido E ser representante De alguma das visões Vigentes Porque eu sei Como funciona A cabeça de um artista E eu sei Que semana que vem Você não pensa mais Do que você pensava Na última semana Semana que vem Você odeia Tudo que você criou No ano que vem Você detesta Todos os seus pontos De vista Você odeia Sua voz Você odeia Como você Apresentou Como você pensou E você quer Arriscar uma nova visão Pelo menos É o que Artista de verdade Deveria estar fazendo Então quando você Dá certo Nesse nível É a sua cruz É a sua Punição É a sua É um pesadelo Se tornando realidade Cara E eu acho Que deve ter Muito sofrimento Por trás Porque não é possível Um cara que se propõe A criar Se prender Como é que você Se propõe a criar E você se prende Ao mesmo tempo Se você se propõe A criar Você quer Arriscar tudo E testar tudo E observar tudo E experimentar Tudo E quando você se prende A ser O comediante Anti-mimimi E se um dia Você quiser experimentar Como é ser De esquerda Você pode Você vai conseguir O dia que você quiser Não ser mais O gangster Da comédia Se você quiser Arriscar Outro tipo De visão Outro tipo De pensamento Outro tipo De abordagem Você vai conseguir Não porque você Criou um Você é sustentado Por pessoas Que só gostam Daquele personagem O dia que o Santinelli Não quiser mais Falar de Bolsonaro Não quiser mais Falar de Olavo Não quiser mais Falar de esquerda E de direita E quiser provocar Os clichês E os padrões Ridículos Da esquerda Ele pode Fazer isso Então como é que você É um artista E você se prende Como que você Se propõe a criar E você Se prende A primeira coisa Que você criou E deu certo Você se prendeu Isso aqui Tudo que você Tá vendo Tem a ver com Arte Ou tem a ver com Por favor Me aceitem Por favor Me aplaudam Por favor Confirmem que eu estou Do lado certo Da história Desculpa É o que eu notei Do mundo Tá bom Se você não quer ouvir O que eu notei Do mundo Não ouve esse Programmer Então Esse é o início Do show Do Santinelli E aqui Logo Nessa entradinha Dele Tem a cena Que mostra Que não rolou O personagem E que ele tá Louco pra largar Ele tá louco Pra vir aqui Ele tá louco Pra sentar aqui Esquecer Esquecer todas Essas coisas Que ele acredita Que é a grande Verdade E só bater Um papo É isso que Todos esses Artistas Presos Sentem O sonho deles É vir aqui Nesse estúdio E só deixar Acontecer Só falar Sem se preocupar Será que a galera Que gosta de mim Vai odiar Essa frase Que eu falei Agora Será que eu posso Pensar algo Que eles não gostam Será que eu posso Explorar algo Que eles não aprovam Será Será que eu posso Parar de fazer Piada de trans De negro De gordo De branco De depressão Será que eu posso E eu posso arriscar Outras coisas Ou o meu público Espera Que pra sempre Eu seja O comediante Anti-mimimi Será que eu posso Então no fundo O que eu tô falando aqui É um É um discurso De Liberdade Pra vocês Artistas Que estão presos Nesse personagem Agora você vai ver A prova cabal De que A análise Que está sendo feita Nesse programa É a verdade Olha isso Ah eu voltei um pouquinho Ele entra de novo Ó ele entra Ele entra no palco E ele dá um mini chutinho Em alguma coisa Que está no chão Do palco E aqui você tem Tudo o que você Precisa saber Sobre Esses caras E eu falo Esses caras Porque eu não vejo Diferença alguma Entre ele e o Cassius Eu não vejo Nenhuma diferença Eu sei que pra você Que tá ouvindo Você Tá vivendo No mundo Normal Você enxerga As coisas Como opostas Ah é Cassius Versus Santinelli Não Não São eles mesmos Contra eles mesmos E eles encontram No outro Uma confirmação De que ele tá No caminho certo Então eles dependem Um do outro E no fim das contas Se você Quebrar bem O que tá acontecendo É a mesma coisa É a mesma coisa Com palavras diferentes Ele entra no palco E como toda essa vibe Que ele criou Pra ele mesmo Não tá encaixando Com o que ele tem De verdade Dentro dele Porque o que ele tem De verdade dele É um cara inseguro Um cara frágil E eu não tô apontando o dedo Tudo bem Eu sou um cara inseguro Eu sou um cara frágil Eu abro esse microfone E falo sobre as coisas Que me deixaram inseguro Sobre as coisas Que me incomodam Sobre as coisas Que me deixaram Encucado Eu falo Não tô dizendo Que é um problema Ser inseguro Ser frágil Todos nós somos Só que O que tá acontecendo É que Ao invés de ele explorar Esse mundo Da insegurança Da fragilidade Ele explora o mundo Da Eu sou o cara Eu entro com o rock and roll Eu sou o fodão E eu sou revolucionário E eu Fiz um clipe com o D2 E antes disso Tinha uma cena Onde era o chefão Que matava os caras Da direita Só que Quanto mais você Tenta criar esse personagem Mais difícil é você Sustentar E às vezes Você tenta fazer algo Que esse personagem faria E caras como eu Enxerga A incoerência O chutinho Que ele dá no chão Pra mim mostra Tudo o que tá acontecendo Porque esse é o cara De verdade Esse é o cara Que eu quero ver Esse é o cara Que eu quero ver Analisando o mundo É o inseguro Que deu um chutinho Ali no chão Porque quer mostrar Para as pessoas Que é o cara fodão Esse é o cara Que eu quero ver Esse é o cara Que eu quero escutar É o que tá Fora desse personagem Que você criou Santinelli Não é Eu não quero ver Esse cara Com o cenário E que matou O direitista E que Chega com o D2 Eu quero ver O cara que tá atrás O cara que deu Aquele chutinho Tímido Esse é o cara Interessante Que eu tenho certeza Que tem várias Observações Sobre o mundo Que é ali Onde está Sua vulnerabilidade É ali que tá O interessante É ali que tá O ouro É ali que tá Eu quero ver Esse cara Desliga a música Limpa esse cenário Deleta aquele Filmezinho no início Dá esse chutinho Tímido E continua A partir daí Puta que parei Eu queria ser diretor De teatro Para falar Esse tipo de coisa Cara, cara, cara Esse personagem Que você montou Para você Não tá funcionando Sabe aquele chutinho Que você deu ali Esse é o cara Que eu quero ver Então vai Tira a música Vai Entra sem música Limpa o cenário Tira a cara de mal Do rosto E eu quero ver O cara que deu Esse chutinho inseguro Eu quero ver O cara que tá perdido No poupa-tempo Esse é o cara Que eu quero ver 1, 2, 3, ação Vai Vai E aí ele entra Ah, esse é o cara Que eu sou de verdade Obrigado, Petri Você me liberou Sabe o que nós fizemos Sabe o que nós fizemos Com o personagem Malvadão Que você criou Nós fizemos isso aqui Não existe mais Cassius Cassius Se você estiver me ouvindo Nós vamos pegar o gangster da comédia E nós vamos fazer isso aqui Não é esse o cara Que eu quero ouvir Eu quero ouvir o cara por trás Aquele cara inseguro O cara que não sabe muito bem o que tá fazendo O cara que tá Perdido O cara que precisou criar o personagem do gangster da comédia Esse é o cara que eu quero ver Desliga a luz Tira a música Para de falar que você é o gangster Entra no palco E fala o que você observou do mundo Esse é o cara que eu quero ver Isso aqui é um Isso aqui é uma É uma Isso aqui é um ódio A arte Isso aqui Caralho Todos os artistas do Brasil Quem assistir isso aqui Você está livre Você está livre Te libertei, cara Te libertei É o post do cara da televisão Que tá aqui Olha o cara Por que Que ele tá Fazendo Esse personagem Malvadão Radical Revolucionário Chega, cara Você não Claramente você não é esse cara Olha isso, bicho Você tá perdido, hein, cara Você tá perdidaço, bicho Você montou um personagem que deu certo E agora você tá fudido Não dá mais pra sair Mas eu te falo, cara Dá Dá pra sair Eu tô te falando, bicho Eu tenho certeza que se ele ver isso Ele vai ficar brabo Ele vai achar que eu tô De alguma maneira Criticando Ou é porque Ele acha que eu sou de direito E eu tô criticando O comediante Esses caras Todos esses caras Eles vão inventando Eles vão inventando E vão inventando Um enredo Pra história deles Então quando eu venho No meu programa E falo o que eu Observei do mundo Eles precisam criar Teorias Pra justificar isso Então o outro louco lá O Cassius Ele criou toda uma teoria De que eu tô falando mal dele Por causa da minha mulher Porque a minha mulher Não gosta dele E eu quero aprovação Da minha mulher Então por isso que eu estou Falando as coisas Que eu estou falando Eu tenho certeza que o Santinelli Vai criar alguma coisa também Ele vai dizer que eu sou Comediante fascista Que eu sou amigo do Gentili E que Ele vai criar alguma teoria Pra justificar O que eu tô falando aqui E isso é uma outra coisa Que todos esses caras fazem Quando eles veem O seu personagem Sendo Destruído Por saco cheio O podcast Mas no fundo No fundo Se você ouvir O que eu tô falando Você vai se libertar Dessa prisão Prisão de fama E de dinheiro Que vocês se meteram Essa é a prisão Você tem aceitação De uma grande massa De pessoas E você tem Dinheiro entrando Só que esses dois Elementos Não necessariamente São bons Sintomas Do que tá acontecendo Com a sua vida Só que essa É a grande ilusão Você ganha dinheiro E você ganha os aplausos E você pensa Bom, eu devo estar Fazendo tudo certo Eu devo estar No caminho certo Porque as pessoas Estão me aplaudindo E eu tô ganhando dinheiro Só que O demônio O demônio Se disfarça Muito bem É, cara É, vamos ver mais aqui Então tem o chutinho Tem a pose Tem o gesto Do Black Panther Que é a versão Do Cássio Zogro Mostrando Os músculos Tá, agora eu quero Passar pra você O início desse show As primeiras piadas Porque lembra Lembra o que tá acontecendo A gente viu ele falando Dos comediantes homens Que estavam criticando As mulheres E mostrando que eles Também são ruins Até ali nós estávamos Na mesma página Nós estávamos concordando Nós éramos aliados Santinelli Só que quando você Diz que você Sabe escrever piadas E que você Tá há sete anos E que você desenvolve Ideias E que você Faz e acontece Eu sou obrigado A assistir o seu show E eu assisti O seu show Duas vezes E eu percebi Que não tem nada De mais É tão fraco Quanto aqueles caras Esse é o meu ponto Cara, vamos logo Admitir Que nós todos Somos ruins Quando eu fazia Essa merda Dessa arte Eu ficava Meu Deus Ele é tão ruim Que porra é essa Que eu tô fazendo Que que é isso Que merda Aí eu vi os outros E eu ficava Meu Deus A gente tá fazendo Toda nossa vida Ah, eu desisti Que é a coisa Mais nobre Que você pode fazer É desistir Falar, cara Não tem como É muito ruim Isso aqui Não tem o que fazer Não tem espaço Pra desenvolver ideia Não tem espaço Pra pensar em nada É isso É isso aqui Que essa arte Tem a oferecer Então vamos ver O início do show dele Porque eu vou mostrar Pra você Tipo assim Eu só tô Provando toda a minha tese Eu só pego O que essas pessoas fazem E prova a minha tese Eu só tô aqui Tentando entender o mundo E aí eu vejo coisas E eu te mostro Olha só Eu acho que isso Prova o que eu falei Vê aí, cara Eu também não posso Fazer nada Se você discorda Do que tá acontecendo Nesse estúdio É um estúdio Insignificante Que ninguém assiste Não tem audiência nenhuma Se você tá muito incomodado Com o que eu tô falando Também Aí eu não posso Fazer nada Você vai se incomodar Com uma formiga Que é o que eu sou Um inseto Olha o início do show dele Vamos ver as piadas De segunda e terceira E quarta ideias Cara, todas as expressões Que ele faz no palco É de Caralho Eu não acredito Que eu enganei essas pessoas E agora elas me consideram Um cara muito foda Caralho, bicho Larga Só larga E deixa a vida acontecer Olha só Olha isso Vocês Calados Calados Vocês estão felizes? Esse calados Calados também é uma coisa Que provavelmente ele viu Algum comediante que ele gosta Fazer e ele tá Repetindo Isso é uma banda de mentirosos Do canal Esse monte de gente feliz Mentira Eu pergunto isso No início do show Se vocês estão felizes Ou não Não é porque eu me importo Com vocês Só pra deixar isso bem claro Eu pergunto isso Porque esse sentimento De alegria e tristeza É um negócio Sempre foi muito difícil De eu lidar com esses dois sentimentos Meu Deus do céu, cara Meu Jesus amado Você tá entendendo Que ele queria falar Sobre Sobre esse Essa experiência dele De Felicidade e tristeza De ser sentimentos Que ele não Nunca soube lidar muito bem Ele queria falar muito sobre isso Só que ele não Porque isso que é um negócio De stand up, cara Não tem nenhum motivo Pra eu falar As coisas que eu Estou falando no palco Então sabe que Você sobe no palco Quando eu subia Eu pensava que Ele não tem nenhum motivo Pra eu estar falando Nada disso que eu tô falando Você entra no palco Você tem que falar Você tem que falar Coisas Que não necessariamente Você quer falar naquele dia As pessoas não te perguntaram Nada sobre aquilo Mas você tem que falar Então você tem que criar Uma justificativa Do porquê você vai Abrir o seu show Falando sobre Mousse de chocolate Porque não tem Nenhum sentido Você entrar num palco E falar pra 200 pessoas Sobre mousse de chocolate Tem nenhum sentido Você entrar num palco E falar sobre O seu dilema Ao experimentar Felicidade e tristeza Não tem nenhum motivo Pra você fazer isso E todo comediante Tem esse incômodo Você entra no palco E você fica Por que que eu tô falando Sobre isso? E aí o que vem O comediante Ele começa a criar Contextos E justificativas Pra falar O que ele queria falar Então ele tem que Entra no palco E falar Vocês estão felizes? Uh! Ahá Mentirosos do caralho É porque Eu pergunto isso Porque felicidade e tristeza É um negócio Que eu fico pensando muito Aí você fica Sério Você perguntou É Você perguntou isso Pra eles Porque você tem um dilema Sobre felicidade e tristeza Na sua cabeça Foi por isso que você perguntou Ou você perguntou Porque você não sabe Como introduzir um assunto Chato pra caralho Que você no fundo Na sua cabeça Sabe que não tem nenhum motivo Pra falar pra essas pessoas Mas você tem que criar um motivo Tá entendendo por que Que stand up comedy É uma doença Do caralho É uma doença incrível É uma doença Que a gente pode ver Acontecendo Eu tô te falando Cara Isso aqui É uma merda Na comédia Porque você Não quer Vocês estão felizes? Uh! Ah, mentirosa Eu só perguntei isso Porque eu quero Quero muito falar Sobre felicidade e tristeza Eu quero muito Ah, tá bom, cara Você tem que falar Sobre felicidade e tristeza Porque você mentiu Pra todo mundo Que você é um grande comediante E você conseguiu magicamente Fazer solos pelo Brasil E agora você tá gravando um especial E você tá no fundo Você começa pensando Meu Deus Eu tenho que preencher Uma hora de show Só que eu não quero Falar nada pra essas pessoas Eu não conheço essas pessoas Foda-se Tudo Isso é tudo assim Caralho Eu preciso preencher Uma hora Eu preciso Tá bom O que eu penso na minha vida? Felicidade e tristeza Mas como é que eu vou subir no palco Falar sobre felicidade e tristeza? Ah, já sei Vou perguntar pra eles Se eles estão felizes E aí eu Finjo que esse é o contexto Ah, graças a Deus Consegui me livrar Dez minutos de show Sobre felicidade e tristeza E aí depois E é isso É uma tortura Eterna É uma tortura Eterna A comédia É uma tortura Enorme E eterna E é por isso Que a melhor forma De arte possível É Cadê a merda? É Rádio Essa aqui É a única arte possível Eu chego aqui De manhãzinha Tomo meu café E aí Bom dia pessoal Estamos aqui Não tem nada pra falar hoje É, consegui me ouvir Foda-se também Você não quer saber de nada disso Vai tomando com o próximo assunto Ah, tem essa merda Que eu vi aqui Olha só Comédia Olha essa bosta que eu notei Tá bom Foda-se Eu não tô esperando A sua reação Eu não quero Uuuu Os aplausos Todo mundo levantando Eu não quero Eu tô me comunicando Comigo mesmo aqui E você tá ouvindo Isso aqui É do caralho Aquilo ali Não é do caralho Isso aqui É do caralho Aquilo ali Não é do caralho Tá Então vamos lá Primeiro Primeiro Primeira frase Eu já entendi Um monte de coisa Que tá acontecendo Nesse show aqui Mas vai Vem comigo Que tem mais coisa Porque boa parte Da minha vida adulta Eu passei tendo depressão Tá ligado Algumas pessoas acharam Isso engraçado Tudo bem Bom Temos mais um Clichê Incrível Que todos os comediantes fazem Eles fazem alguma coisa Eles falam Sobre alguma coisa Que é meio triste Ou é meio É mais tensa E algumas pessoas riem Aí o cara fala Por que você achou engraçado Ah Aí todo mundo riu Isso aqui é clichê Todo mundo faz isso aqui Tá bom Então por enquanto Nós temos Todos os clichês do stand-up A abertura forçada E ridícula Pra criar o contexto Pra falar coisas Que você nem quer Mas falar Tem o clichê Do falar alguma coisa Tensa Alguém rir E você apontar Pra aquilo Pra todo mundo Ele riu de alguma coisa Que não era pra rir Vai lá O meu ponto é Não é criticar ele Como comediante Foda-se O meu ponto é Chega de stand-up comedy Porque quando eu tava vendo Aquela treta toda Do meme lender Dos caras falando mal de mulher E os caras falando mal de homem Eu tava olhando aquilo Pensando Cara Qual que é a diferença Entre todos esses caras Entre Giovana Fagundes E Cadenceiro E Cassius E Santinelli Alguém me aponta Qual é a diferença A diferença é só que O seu time você gosta E o outro time você não gosta Essa é a diferença Olha isso Aí depois Depois uns 3 anos atrás Depois de boa parte Da minha vida adulta Passando por isso Eu comecei a me medicar E é bom deixar claro Que eu fui me medicar Com o psiquiatra Tá Que eu não saio por aí Me drogando Loucamente Ó Pelo menos não Com as drogas da farmácia Piada de primeira ideia Não quero te dizer nada não Mas E essa piada eu já vi Um trilhão de vezes Mas vamos lá Mas me auto-medico bastante Por aí E aí Essa piada do cara Que usa a droga E E usa as drogas Que são legais E as que não são legais Pra criar um jogo de palavras Isso aí eu já vi Um milhão de vezes E isso aqui Não é uma ideia desenvolvida E também não é uma ideia De segunda Como é que é que ele falou É a primeira ideia Tá bom Isso aqui não tem nada de mais Por isso que eu só Eu só Acompanho o comediante Que não tem pretensão nenhuma O cara Murilo Couto Pretenção nenhuma O cara fala um monte de clichê De um jeito que ele sabe Que é ridículo Ele já te apresenta a ideia De uma maneira boba Aquele outro cara Que eu elogio sempre Pedro Pan Que todo mundo aqui Fica brabo Quando eu divulgo E falo que o cara é bom O cara é bom Por quê? Porque não tem pretensão nenhuma Essa ideia Da droga da farmácia De Ah Eu não saio por aí Me drogando Pelo menos não Com as drogas legais Isso aqui Eu imagino O Pedro Pan Apresentando Só que ele te mostra Essa ideia De um ponto De partida De cara Isso aqui é muito ridículo Eu só tô Fazendo uma bobeira Esses caras Todos Esses do mainstream Esses maiores Esses grandes Eles apresentam Com pompa As ideias Eu sou gangster Eu falo de trans Eu tô aqui fazendo Uma ideia Mais profunda Que eu tenho que pensar Um pouco mais Pra encontrar A droga Da farmácia A droga Que é ilegal Cara Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Gente O stand-up Virou um celeiro Pra psicopatas Traumatizados Bolarem O seu personagem E viverem Esse personagem Meu Deus do céu Cara Vamos lá Vamos ver mais 10 dias tomando remédio 10 dias Eu já comecei a sentir Coisas diferentes em mim Eu falei O que que tá rolando aqui Véi Isso é diferente E eu comecei a achar Que eu tava morrendo Porque eu cometi O grande erro De ler a bula do remédio Bom Piada de ler a bula do remédio 2024 Piada de ler a bula do remédio Pelo amor de Deus Cara Primeira ideia Caralho Clichê Básico Já vi essa premissa Um trilhão de vezes Mas o que é meu ponto Meu ponto não é Mostrar Ó Essa premissa é velha Não Meu ponto é Cara Se você Falou que os caras São ruins Por que Eles fazem a primeira ideia Por que eles não desenvolvem uma ideia Deixa eu ver o seu show Ah é a mesma coisa Então assim Só fala Todos nós somos horríveis Foda-se essa merda Venha me ver Sexta-feira que vem No teatro da Gazeta Que eu vou falar Um monte de bosta Que não tem nada demais Mas vamos lá Pronto Tá aí A tua divulgação do show Agora Quando você diz que os outros Fazem a ideia A piada da primeira ideia E não desenvolvem Nenhuma Ideia profunda Sobre as coisas E aí eu vou ver o seu show E tem um rock E aí você entra E aí você traz isso Qual que é a diferença de você Pro cara que fala Que é o politicamente incorreto E bota o dedo na ferida E é o anti-mimimi E vem e fala Ah tá aí Scarlett Gorda né gente Tipo assim Para de falar Sobre o que você faz E só faz a bobeira Só faz Ah tá aí Scarlett Pronto Não precisa ficar dizendo Que você é o O cara que faz E acontece Não precisa entrar Com rock and roll No show E matar o bolsonarista Num filmezinho Onde você é o chefão Vocês estão entendendo O que eu tô falando? Qual é o meu ponto específico? Que não é dizer Ó esse cara é ruim Esse cara é não sei o que Não é O meu ponto é Caralho Bicho Larga Solta Só vive Só faz Foda-se A gente esquece Foda-se Essa é a ideia Foda-se Porque agora Você caiu Você está dizendo Caiu no que os caras Estavam fazendo Porque o lance todo era Mulher não sabe fazer comédia Porque mulher não sei o que Porque mulher não sei o que Criaram uma página Ficou todos esses palhaços Da turma dos gênios siameses É isso aí Piada de mulher Ha 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 Danube não sei o que A Carol Delgado não sei o que A Giovana Fagundes não sei o que Todos lá Todos eles digitando Aí A gente foi ver A comédia dos caras Que estavam falando Que elas eram ruins Mas é ruim também É uma merda igual Que porra é essa? Aí você aponta E você fala Todo mundo é ruim Parem O que vocês estão falando? Vocês todos são péssimos Isso aqui é uma merda toda Foda-se Então o que os caras Fizeram com as mulheres Agora você Santinelli fez com os caras É um ciclo interminável Porque cada um Acha que é o bom Então o cara acha que Ele é bom E a mulher é ruim E o Santinelli acha que Ele é bom E os caras são ruins Então fica todo mundo Caindo no mesmo buraco Fica todo mundo Tropeçando no mesmo buraco E a gente Nós do podcast Que é saco cheio A gente tá aqui em volta Falando Cara, vocês estão todos Caindo no mesmo buraco Apontando pro outro Que caiu no buraco Não, tá todo mundo No buraco Eu tô no buraco O podcast Que é saco cheio Tá dentro do buraco Lá no fundo do buraco Deu agora? Chega? Pronto? Já entendemos Que é tudo uma palhaçada? Dá pra tirar essa música E tirar o personagem? Vamos só Admitir que nós somos Umas merdas ambulantes E que não sabemos fazer nada? É só fazer isso, cara? Então tá Então temos aqui Que é a piada da bula Do remédio Que é a clichesíssima Que você lê E aí você Tem mais Por que eu tomei o remédio então, gente? São todos os sintomas da doença Por que, hein, galera? Olha isso Nunca façam isso Principalmente se for antidepressivo Que eu peguei lá Primeiro efeito colateral Vontade de cometer suicídio Eu falei, ué Essa é piada de primeira ideia Eu fiz essa piada Anos da minha vida Um saco Um lixo Do caralho Lembra da minha piada de merda Que eu falava? Que o psiquiatra me deu O remédio Que eu falei que eu queria me matar E aí o cara me deu o remédio Uma Três caixas de remédio E aí antes de sair do consultório Eu virei pra ele e falei Cara, o que acontece se eu tomar isso aqui e tudo? Lembra dessa piada? Eu disse que eu queria me matar E o cara me deu Três caixas de remédio Que se eu tomar Eu vou me matar Eu vou morrer Ah, cara Primeira ideia Coisa mais Todo mundo nota isso Foda-se Que isso, pô E as pessoas aplaudem Claro, porque ele é o cara Que combateu o Bolsonaro Não porque Elas acharam essa piada incrível Porque ele representa coisas internas Nas pessoas que estão na plateia Mas olha Tem mais coisa Olha isso Caralho Eu tenho esse efeito colateral Há dez anos, doutor Porra Aí fui falar com o psiquiatra Tá ligado Fui falar com o psiquiatra Eu achei que eu tava morrendo Falei Doutor, psiquiatra É o seguinte Eu acho que eu tô morrendo aí Tô sentindo os negócios Eu falei Tiago, descreve pra mim Tudo que você tá sentindo Detalhadamente Aí eu descrevi tudo que eu tava sentindo Ele olhou pra mim e falou Tiago, você só está feliz Caralho Eu não lembrava como era E agora Meu Deus Essa é a piada Incrível Agora eu tô passando por outro problema Que eu espero ter a empatia de vocês Porque é um problema também Tão difícil quanto de lidar Que é Excesso de felicidade É difícil Vocês ficam rindo porque não é com vocês Porque a vida de vocês é muito triste Mas eu estou com excesso de felicidade E eu sei que nem parece Porque minha cara de alegria, tristeza e raiva É sempre essa aqui Eu sou uma pessoa muito difícil de ser Peraí Antes de entrar nessa parte Essa piada do Meu rosto de alegria e felicidade De ser sempre a mesma Já vi Bill Hicks fazendo É uma premissa Clichê Básica de primeira ideia Também Nada demais Mas olha só o que vai acontecer agora Que é mais significativo ainda Esse raiva é sempre essa aqui Eu sou uma pessoa muito difícil De ser metaforada É complicado Essa reação aqui Te parece de um show de comédia Ou de um comício Onde as pessoas idolatram Uma pessoa Esse tipo de reação Tá cada vez mais comum Você lembra quando eu passei A fritada da André Sorak E o Cássio Sogro Fez a piada Da Janja Foi a mesma reação A mesma reação Olha isso Uma pessoa muito difícil De ser metaforada É complicado Aí lá no vídeo dele Ele fala Isso aí não é stand-up Não Stand-up tem que desenvolver Isso aqui Eu acho que isso aqui É stand-up mesmo Se a gente levar em consideração Que stand-up é um É um É um truque de mágica Com pessoas imbecis É isso que é stand-up Porque No fundo Aqui o que tá acontecendo é Eu vou Eu joguei uma palavra-chave Que eu sei que essas pessoas Vão conectar com uma coisa Que elas viram Que eu passei E eu vou ter aplausos Não tem nada a ver com Eu observei Algo diferente no mundo E eu não tô falando Que eu faço isso Eu tô dizendo Se eu vou ver stand-up Eu quero ver um cara Eu não quero ver um cara Usando jogo de palavras Pra receber aplausos Eu quero ver um cara Que observou coisas no mundo Que eu não notei antes E que ele vai me mostrar agora É isso É isso que era pra ser Mas quando o cara joga A palavra Metaforando Ele vai fazer isso de novo Daqui a pouco Isso não é Você não criou nada Você não Observou nada Você não Bolou nada Você não notou nada Você sabia Que esse público Ia ao delírio Com essa referência Porque Elas conhecem Essa história Isso não é Nada demais Isso é só Mágica Você só fez uma mágica Com a mente das pessoas E elas Deliraram Não porque elas acharam engraçado Mas porque elas pensaram Ah eu sinto Que ele tá falando Uuuu É isso Se você acha Cara Qual foi a última vez Que um amigo seu Contou uma piada pra você Num churrasco E essa aqui foi a sua reação Muito difícil de ser Metaforado É complicado Qual foi a última vez que você Viu uma piada E essa foi a sua reação Uuuu Isso aqui você sente Quando você vê Um show de música E tem um refrão Muito foda E a música termina Numa explosão Você fica Uuuu Caralho Por quê? Porque a música É um show de ilusão Tem uma explosão O cara entra pulando E tem um riff Qual foi a última vez Que você ouviu uma piada E você reagiu Desta maneira Nada Cara Ninguém no Brasil Dessa nova geração Faz stand up Ninguém Ninguém faz comédia Ninguém faz Isso aqui é Truque de mágica Ilusão Jogo de palavras Em busca do eterno aplauso Pra ele sair do palco Com a sensação de que Nossa eu arrasei hoje Eles adoram Eles me adoram Eles gostam muito de mim Só que você fez da maneira Mais básica possível Você jogou uma referência E as pessoas ficaram Enlouquecidas Só porque elas entenderam A referência Não é porque Tem alguma coisa ali Cara É truque de mágica Que aconteceu aqui Olha isso Vamos rir Não é no rabo de vocês Vamos rir Vamos achar engraçado O motivo da minha alegria Sem fim Do meu excesso De felicidade Agora vem mais um biscoitinho Que ele vai jogar Pro público Até agora Lembra que eu falei O início do show De um comediante É onde você vê O perfil dele O que ele vai te trazer O que teve até agora Nada Teve nada Só teve Ilusão Jogo de palavras Referências Só isso Ideias Clichês E batidas Teve nada É porque Desde que acabou A eleição Simplesmente Não tem um dia Na minha vida Que eu acorde triste Não acontece Pode cair Um caminhão de bosta Na minha casa Que eu só vou limpar Minha cara de merda Eu vou ficar Pelo menos Aquele imbecil Não é presidente Mais Jogos Segui as pessoas Ah, eu também odeio Aquele cara Ah, eu também odeio Uh Eu Eu tô certo E esse cara É que nem eu Ele fala as coisas Que eu acho também E como eu tô certo Ele também tá certo Então Uh Caralho, bicho Meu Deus do céu Caralho Caralho Meu Deus do céu Que erro Foi ter colocado Stand up No Brasil Cara Que erro Olha isso aqui Cara O que que tem aqui É ilusão É troco de mágica Você tá mexendo No ego das pessoas É só isso que tá acontecendo As pessoas estão Eu 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 sou demais Eu 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 E esse cara É que nem eu Ele odeia as coisas Que eu odeio também Eu 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 Meu Deus Olha isso aqui Cara Presidente mais Caralho Isso aqui é Está entendendo Cara E tudo bem Ser ruim Se eu acabei de ver Um vídeo seu Onde você disse Que os outros caras São ruins E aqueles caras Que diziam Que mulheres Eram ruins Também eram ruins A pena do cara É Pode cair Um caminhão De bosta Na minha casa Que eu só Vou limpar O meu rosto E vou ficar Ah Pelo menos Aquele imbecil Não é mais Presidente A reação Das pessoas Foi porque Elas Elas Pensaram Caralho Que sacada Foda Esse cara Teve Ou é Eu também odeio O Bolsonaro Ele E sabe qual é a maior Merda de eu estar Falando isso aqui Agora É que Os imbecis Desse lado Vão achar Que eu estou Brabo Porque ele fez Uma piada Com o Bolsonaro Porque essa É a É a vida Dessas pessoas Tanto dos representantes Como das pessoas Assim como a turma Dos gênios Acham Que eu estou Falando O que eu falo Deles Porque agora Eu sou Esquerdista Desconstruído Meu Deus do céu Cara Vocês conseguem ser Mais Mais Nada Do que isso Vocês conseguem ser Mais Sei lá o que Cara Pelo amor de Deus Bicho Isso aqui é show De comédia Em 2024 Isso aqui é um show De comédia Em 2024 Gritaria Uivos Assovios E comemoração Cara Se as pessoas Estão comemorando No seu show De comédia Você está fazendo Alguma coisa Errada Se as pessoas Estão comemorando Você fez Alguma coisa Errada Você não é Comediante E tudo bem Tudo bem Só estou dizendo Cara Se as pessoas Estão comemorando No seu show Alguma coisa Errada Você fez No meio do caminho Olha isso Cara Não para Não tem como Ficar triste Não tem como E tudo isso Graças A duas forças Muito poderosas Do nosso país Que foi o pessoal Do Nordeste E a Carla Zambelli Andando armada Na rua Aquilo foi incrível Meu Deus Que mulher idiota Do caralho Humor político É foda Puta que pariu Bicho Eu não tenho palavras Para te descrever O quanto eu odeio Política E tudo que ela fez Com a cabeça Das pessoas Porque aquela tese Que eu falei Há um tempo A política É a maneira Mais Vazia E fácil De você Criar uma sensação Em você mesmo De que você Importa E que você Tá sendo útil De alguma maneira Pra 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 um andar Da carruagem Meu Deus Cara Humor político É É É Meu Deus Cara Meu Jesus Cristo Bom Então Eu só queria mostrar O início mesmo Pra você ver Que esse é o estado Da comédia atual Essas são as pessoas Que representam Essa Essa bosta Essa porcaria É isso aí Cara É isso aí Que nós temos Pra esse mundo Agora eu vou abrir O O Instagram do Cassius E eu vou mostrar As piadas Que ele posta Ah Inclusive nós temos Um breaking news Aqui Abner Dantas Me removeu Dos seus seguidores E parou De me seguir Me parece Que o humor Agora tem Limites E a comédia Cara Destrói Sagrado Me parece Que Eu fui Pra você Eu que você Foi Para Danubia Carol Delgado Etc E tal Esse é o Gangster Da comédia Gente Esses são Os gangsters Da comédia É Quer ver Tinha uma piada Ele postou Recentemente Que era Tenebrosa Bicho Peraí Eu vou achar O Fora da Caverna Podcast Que estreia Nessa Fala amigos Hoje Alcançamos a marca De 100 mil inscritos Com plaquinha Do youtube Eu queria agradecer Primeiramente a deus É só isso que interessa É a plaquinha São os aplausos Pergunta da quinta série Pra vocês Peraí Você prefere comer Uma jega Ou uma mulher trans Eu prefiro Prefiro travesti Você prefere comer Travesti Eu prefiro Uma jega Não pega Uma mulher Que tem PHD Não pega Uma mulher Que tem mestrado Porque você Ficou muito Se achando Então temos aqui Trans Quer ver Todas Todas que for piada Você vai ver Você falou em cadeirante É uma coisa que eu tava até pensando Na filosofia ontem Que tipo Ter filho gay É igual a ter um filho cadeirante Porque Porque você ama Apesar da condição Mas você não quer que ele Passe a vida toda Com alguém empurrando Tá entendendo cara Tá entendendo cara Vou te dizer um negócio Se nos anos 90 Criassem Dois estereótipos Clichês De comediantes Clichês Em 2024 E um Um fosse escrito Pra ser o comediante Revolucionário De esquerda Defensor Da Da minoria Antidireita E o outro Fosse o politicamente Incorreto Antimimimi Se esses personagens Fossem escritos Nos anos 90 Bateria exatamente Com o que tem hoje Santinelli E Cassius Porque parece Que são duas paródias De comportamentos Grupais E é isso que a gente vive Hoje cara A gente vive Dentro de uma paródia Só que o negócio Tá tão bizarro Que Ninguém mais nota Que É isso que Tá acontecendo Cara se eu te pedisse Nos anos 90 Cara Vamos escrever Uma ficção No futuro E vamos bolar Um Um comediante De esquerda E um outro Antimimimi Vamos desenhar eles E ia sair Exatamente Esses dois caras Então a gente Hoje Tá vivendo Dentro de uma paródia E a gente Não consegue Eles não conseguem Perceber Eu não sei o que Tá acontecendo Porque tá tudo Tão bizarro Tá tudo Tão esquisito Um dos caras Ia passar o dia inteiro Falando sobre O gay O deficiente A trans E ele ia jurar Que ele tava fazendo Algo muito incrível Ia mostrar os músculos Ia dizer que é o gangster Tudo isso é uma paródia Bicho E o outro Ia ser o intelectual Que escreve Que diz que escreve Piadas bem boladas E revolucionárias E incríveis E que adora o George Carlin Porque O O Santinelli Ele é O O jovem Ateu Que descobriu O George Carlin E tá fazendo comédia Ele é o Estereótipo Disso Ele é o Ele é a paródia Desse personagem E o outro É a paródia Do personagem Que descobriu O Dave Chappelle Ou o caralho E fica o dia inteiro Dizendo que ele é O anti-mimimi Que ele quer Socar a sociedade E ultrapassar os limites Esse fica Meu Deus Cara Os dois expoentes Da comédia Hoje Dos dois lados Da comédia São só uma paródia De um personagem Que a gente escreveria Pra mostrar O quão ridículos São esses comportamentos Mas tudo bem cara Se você quiser Ainda gostar Desses Caras O problema é É seu Tá bom? Está cansado Dos mesmos podcasts O tempo inteiro? Nós também Então desliga o YouTube E vai pro Saco Cheio TV Podcast de verdade Rádio 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 de verdade É muito interessante